E aí meus amigos, começando mais um vídeo, hoje vamos jogar Rogue Trooper, nem julgou esse jogo daquela comentada que não foi inscrito se inscreve no canal e deixa o like aí e compartilha com os amigos, eu sempre falei nos vídeos, é um jogo que eu tenho bastante vontade de jogar e zerar é o Rogue Trooper, né? E, nossa, acho que desde 2017 tô falando isso, então, provavelmente eu vou zerar na live, voltei a fazer live, dessa vez na The Live, beleza galera? Acompanha lá, estou fazendo entre 7 e meia até umas 8 e meia, 9 horas, beleza? E, da hora esse jogo, vamos lá. E eu não sei por que me chamou atenção, mano, dificilmente jogos chamam a minha atenção. Vamos lá. Meu gosto não é tão padrão do pessoal, né? Então já vi. Beleza, olha o Carlão aí, ó. Rapaz. Beleza, girou. Tutorial, vixi. Aí é tenso, né meus amigos? É assim, hein? Beleza. Olha lá, olha o Carlão. Beleza, select. Vamos lá, raça, mentira. Não tem essa não. Beleza, vamos lá. R1 atira. Vixi, com essa mira aqui, rapaz. Vixi, vai dar problema, vai dar problema. Vamos lá. Ah, tá. L1 sobe. Beleza, vamos indo aí. Ele vai atirando em tudo, filho. Ajuda eu. Beleza, vamos indo. Beleza, vamos indo. Pula de novo. Ah, tá. Da hora, bicho. Vamos indo, vamos indo. Só dá pra soltar a granada agora. Vamos lá, mano. Vamos lá. Vai tudo bom, mano. Beleza. Vamos indo. Da hora, mano. Só isso que eu tenho a dizer. Da hora. Opa. Vamos lá. Agora, tem que acertar o que aqui? Uh, tá. Ah, vai ter uns... Pera aí. Ah, tá. Segura R1. Olha lá. Hum... Olha lá, cai bem ali. Beleza. Outro R1 aqui, ó. Beleza. Objetivo completado. Tá cheio de pernilongo aqui, bicho. Olha lá. Eita pomba. Vamos lá. Pra cá. Subindo. Rolando. Ae. Vácilo, né? Segura aí. Beleza. Ae. Beleza. Nossa, mano. Zambi. Zambi. Segue os manos. Segue os manos. Até parece que quando vai ter um show, vai seguindo o pessoal, né? Pra saber onde tem que ir. Beleza. Opa. Opa. Olha lá. Não. Sai daí, ô. Ah, eu peguei um negocinho ali. Beleza. Olha lá. Ixi, já vi um monte. Soltar a bomba. Soltar a bomba, filho. Olha lá. Rapaz. Toma. Opa. Tem mais tião aqui, ó. Vixi. Ficou minha mira, né? Olha lá. Pra cá. Tá vendo? Falta fugir, né? Segura aí, ó. Não adianta de nada. Beleza. Vai dar eu? Afinal, tem que... Ué. Nossa. Retorno do checkpoint. Eu assino, né? Não. Não adianta de nada a bomba. Opa. Opa. Deixa os caras pegando fogo. Ah, tá. Ixi, é pior ainda pra enxergar daquele jeito. Ah, tá. Olha lá. Ah, tá ali. Ali. Opa. Olha lá. Segura aí. Não acertou. Segura aí. Nossa. Ae, foi um. Falta o outro ali. Beleza. Foi. Agora. Isso aí aqui. Olha lá. Tá. Pomba. Bala pra todo lado. Que vai atirar em tudo, fio. Ai, caralho. Ai, caralho. Ai, caralho. Ai, caralho. Fui aqui. Fui aqui. Beleza. Tem mais coisa pra cá. Vamos chão ali, ó. Não adiantou de nada, mas tá bom. Não adiantou de nada, mas tá bom. Da hora do Rogue Trooper. Deixa aí nos comentários, né? Quem já jogou, quem não jogou. Quem não jogou, vale a pena estar jogando. Da hora, né? Eita. Uma brisa. Uma brisa. Cada jogo doido, né? Beleza. Um abraço.